Música Oi gente, tudo bem? Esse vídeo começa assim, bem do nada, comigo na Disney Eu tava em Israel e eu tô indo pro Brasil Só que eu tenho uma conexão no Paris E a conexão é de 12 horas Então vem o ônibus e vem pra Disney de Paris O ônibus sai lá do aeroporto mesmo, é da Disney Custa 20 euros E aí ele deixa aqui no parque Agora eu tô indo comprar meu ingresso Eu tenho só algumas horas aqui, tipo umas 7 horas E aí eu vou tentar aproveitar o que der E mostrar pra vocês como é que é a Disney daqui Eu já reparei que ela é muito grande E ela tá linda porque ela tá cheia de flores em todos os cantos Tipo, todos os cantos E aqui é a entrada do parque Na verdade pelo site era mais barato Porque você tinha que comprar com um dia de antecedência E comprava online Mas eu não tive tempo Na verdade eu tive, mas esqueci Então vou ter que comprar aqui E aqui é um pouquinho mais caro, né? Música Deu 90 euros E eu dei 100 Daí 10 de troco 90 euros pra ir nos dois parques Fica aqui Ok Obrigada Obrigada Aqui tá meu ingresso Ele é da Margarida E eu tenho direito aos dois parques Um fecha às 9h30 e o outro fecha às 9h30 Esse vlog não vai ser padrão qualidade de Igor Saringia Que vocês conhecem, tá? Não dá tempo de gravar todos nos mínimos detalhes Nem de todos os brinquedos Até porque tem vários brinquedos fechados Não sei se é porque estão reformando Não sei o que aconteceu Mas enfim Agora vamos começar a se divertir Que eu tô muito ansioso Não esperava fazer esse vídeo Ai que legal, gente Conheci três Disney's no mesmo ano No começo do ano Tava trabalhando na Disney de Orlando Maio, sei lá, eu fui com a minha amiga pra Disney da Califórnia E agora eu tô na Disney de Paris Muito realização de um sonho, sabe? Aqui é a entrada Tem umas lojinhas no canto Nada demais Em cima ali tem um trenzinho Esse trenzinho ele dá a volta no parque todo Tem lá na Disney de Orlando também Que eu já tô vendo o castelo ali, caralho E aqui é a Main Street Eu trabalhei na Main Street lá de Orlando E é muito legal rever Tipo, de uma maneira diferente aqui E na verdade é quase igual Só que lá em Orlando não tem esse negócio aqui, ó No finalzinho se der Eu mostro a Main Street e as lojinhas Agora vamos ali pro castelo Pra eu filmar pra vocês E depois vamos pro primeiro brinquedo Esse aí é o castelo da Bela Adormecida E eu não sei se dá pra entrar dentro dele Adorei aqui porque não fica ninguém na frente Dá pra tirar foto legal no castelo Lá em Orlando é um saco Tá todo mundo na frente do castelo Essa lojinha é a lojinha de Natal Se eu não me engano Não importa qual estação do ano que seja Essa lojinha sempre vai ser de Natal Porque às vezes tem gente que gosta Tipo, comprar coisinha de Natal, sabe? Olha que lindo Por exemplo, pra mim Natal é a melhor época do ano É a época que eu mais gosto Quanto tá isso? 21 euros Tipo, 70, 80 reais Então a gente aqui tá na Fantasyland A ilha da fantasia E tem um carrossel ali Se tiver a Bocafila eu vou Só pra falar que eu fui Sei lá Aqui tem o Dumbo É um dos brinquedos mais clássicos Só que eu não vou Porque eu já fui na de Orlando E na da Califórnia E aqui onde fica o T-Cups A xícara da Alice O brinquedo dela Só que tá fechado E tá vendo uns carinha ali Eles estão arrumando algumas coisas Mas é aquele brinquedo super legal E muito bonito à noite Eu vou entrar no labirinto da Alice Vamos ver como é que é Eu sei que é bonito dentro Porque eu já vi foto Tem um gato ali risonho Feito de flores Muito lindo, né? Que apareceu Que susto Eu não tava esperando Eita, eu tô dando volta duas horas Cheguei no meio Não sei que personagem ensinou E agora eu vou pra onde? Pra cá? Não Pra lá Acho que é aqui Eu vou comprar um boné desse aqui Pra usar agora Ele tá 21 euros É um pouco caro Mas não tem problema Ah, é tão legal comprar coisas Você lembra quando eu trabalhava lá E eu vendia as coisas Tá, agora eu sou uma criança feliz Eu vim até onde encontra com o Mickey Pra tirar foto Pra pegar o mapa E agora eu vou descobrir onde eu vou Na Fantasyland Todos os brinquedos que tem São meio chatos Tipo de criança Então eu não vou perder tempo Então agora estamos na Adventureland Vamos ver o que tem aqui Tem esse do Piratas do Caribe Mas eu não sei o que é não Tipo Piratas do Caribe Cinco minutos Espero que seja igual na Disney World Vamos lá ver como que é Cinco minutinhos de fila, hein? Cara, eu tô achando que é igual em Orlando Eu tô muito feliz Tô triste e não tô feliz Mentira, tô feliz e não tô triste Ai meu Deus, é igual Nossa, tô trevendo, Rosana É engraçado que aqui dentro é úmido E tem cheiro de água Como se a gente estivesse mesmo Tipo no mar É muito legal isso Quando você troca de ambiente Parece que você tá mesmo no ambiente Me botaram no último carrinho Esse aqui Não sei se isso é bom ou se isso é ruim Mas enfim Tô aqui divando com o meu boné Ok, começou E lá vamos nós O filme Piratas do Caribe Foi inspirado na atração Lá da Disney de Orlando E aí eles depois do filme Readaptaram toda a atração Pra colocar o Jack Sparrow E todos os outros personagens Que você vê no filme E aqui é um restaurante É muito legal porque ele fica Dentro do ambiente Dentro do brinquedo do Piratas do Caribe E o ambiente é super legal Super gostoso Mas na Califórnia também tem E em Orlando não tem Estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer Tá muito barulho E vento Meu Deus, está subindo Mas já? Ai meu Deus, vai cair daqui a pouco É diferente essa parte de cima Ah é agora, vai cair Ai meu Deus, ai meu Deus Caramba, que legal A gente está passando como se fosse uma batalha Tem aquele navio que está atirando E aqui a Fortaleza que está atirando Eu tô aqui pariu, vai cair de novo Ai Jesus, ai meu Deus, ai meu Deus Tá tudo escuro, meu Deus, eu não consigo ver Acabou Ele é muito lindo, muito grande Porém não é tão legal quanto o de Orlando E na Califórnia Porque só tem duas quedas E elas são muito pequenas E Orlando e na Califórnia Elas são grandinhas Agora a gente vai num tempo Essa é do Indiana Jones Ela é bem legal Eu vi quando a Bruna Vieira foi Ela fez vídeo Daí eu achei muito legal Vamos nela Tá aqui, Indiana Jones, templo, não sei o que lá Tá 10 minutos de fila Então, tô impressionado Ainda bem que não tá na época de parque lotado Porque se tivesse, não ia valer a pena nem eu vim Ela dá um looping Eu não sabia que ela dava um looping Meu Deus Ali, ó, ela dá um looping Minhas coisas tá aqui embaixo Tô treinando por pé Ai, meu Deus Caralho Ai, ela passa aqui Ai, Jesus Caralho 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 Ela é muito rápida, ela é muito legal, e ela deu um looping, eu não sabia que ela dava um looping, e eu gostei demais, cadê essa montanha-russa em Orlando, cadê? Aqui na Adventureland não tem mais nada que eu queira fazer, eu já fiz os dois principais, que é Piratas do Caribe e Indiana Jones, e agora vamos para o próximo, que é Frontierland. Pronto, Frontierland, uma coisa meio Aladdin, quer dizer, aqui é Frontierland mesmo, Frontierland eu achei que fosse Velho Oeste, mas tem coisa do Aladim aqui, passagem encantada do Aladim, vamos ver o que tem dentro, olha a lâmpada do Gênero. Pô, legal, são vários painéis na parede, contando a história de Aladdin, estátuas que se mexem, mas eu gostei. Na Frontierland a única coisa legal era a Big Thunder Mountain, que é essa ilha aí no meio que tem a montanha-russa, só que tá fechada, então não tem mais nenhum brinquedo assim legal que eu queira ir. Então a gente vai agora lá na Tomorrowland, que na verdade aqui não se chama Tomorrowland, se chama Discoveryland, e lá tem a montanha-russa que é Space Mountain, eu amo essa montanha-russa, ela é incrível, ela é foda, e eu adoro como tem essas árvores quadradinhas em volta do castelo, eu acho que orna bastante, fica muito bonito, e ali tá Space Mountain. Olha que legal, é como se fosse um foguete saindo, é diferente da Disney de Orlando, lá o carrinho não sai por fora, ele tá tudo dentro da montanha-russa, tudo dentro do brinquedo. Olha lá, olha lá, vamos ver se tá fila grande, caralho, 5 minutos, eu vou duas vezes, ai, como pode Space Mountain, 5 minutos, não, isso é surreal, eu vou vindo sempre aqui. Desculpa falar palavrão, mas é que eu estou meio emocionado e feliz, então aí eu falo palavrão. O legal da fila da Space Mountain, ela é interativa, tem joguinho no meio da fila, mano, olha esse chão, ele brilha, ela sai daqui de fora, em Orlando ela sai de dentro, mas eu gostei daqui. Ele me botou na frente, e eu vou no primeiro carrinho. Número 1, me mudaram, agora eu vou no quarto, bosta, depois eu vou de novo. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Cara, deixou a Space Mountain da Disney de Orlando quase no chinelo, só não é tão legal, porque acho que a de Orlando demora mais, mas essa dá uns loopings, joga pra cima e pra baixo, que eu não tava esperando. Eu amei, amei demais, vou até de novo agora. Aqui também tem a Utopia, você pega o carrinho e vai andando na pista, mas é meio chato, quer dizer, é muito legal, mas pra mim agora ir é meio chato. A Tomorrowland é basicamente isso também, porque o Star Tour tá fechado, eu não sei porquê, tem várias coisas fechadas, agora eu vou mudar de parque, eu vou lá pro outro que é o parque do... putz, esqueci o nome, já mostro. Ah, tem esse também que é do Buzz Lightyear, que é de atirar laser, mas eu já fui lá na Disney de Orlando e eu gostei, mas eu não tenho muito tempo, como eu já sei como é que é, eu não vou nele não. Antes de ir embora, eu vou passar nas lojinhas pra ver o que que tem de bom. Essas meninas tão brincando, mas não sei do que não. Elas tão meio que desfilando. Caramba! Caramba! A Disney é isso, um lugar pra você se divertir e ser criança sempre. Aqui é a lojinha das estátuas, tem muita estátua bonita, mas né, olha o precinho. Caramba, olha essas mochilas, 30 euros e essa tá 30 euros também. Se eu tivesse mais grana, eu levava. Olha que linda, são vários pontos turísticos de Paris, também tem coisas da Disney, é uma camiseta. Eu trabalhava nessa loja, na Disney de Orlando, uma das lojas que eu trabalhava na verdade, é a Confectionary. Só que a daqui é bem menor e ali fica um dos lugares também que eu trabalhava, que era atrás do balcão, vendendo esses doces gostosos. Saudade. Agora eu tô na Emporium, que é do outro lado da rua, e ela é uma loja super grande, ela ocupa tipo a rua inteira. E na Disney de Orlando também, e aí eu vou dar uma olhadinha pra ver o que... Meu Deus, Tsum Tsum, eu amo Tsum Tsum, eu quero levar um Tsum Tsum, Jesus. Olha o do Donald, quantos será que tá? Por favor, 10, 10, 10. 15, 16, ah, eu vou levar um. Não, não, eu não vou levar, sabe por quê? Porque daqui a dois dias eu vou pra Disney de Orlando, e meu amigo trabalha lá e ele tem desconto, então eu vou comprar com desconto, eu não vou comprar agora, se segura, Igor. Mas olha que fofinhos que são, não dá vontade de comprar tudo? Olha só, olha todos ali em cima, quero todos. Olha esse estojo que fofo, é do Sullivan. E tem da Dory também. Olha esse plush da Dora, da Dora, da Dory. Que lindo, ele ainda brilha. Eu na He Happy vendia um que eu queria comprar, mas ainda bem que eu não comprei, porque o da Disney mesmo é muito melhor. Tanto a cara da personagem, quanto o material, e ainda tem brilho, e ainda tem esse negócio aqui do filme, que é a tagzinha. Tchau, Disneyland. Vou sentir sua falta, eu espero poder voltar aqui um dia, e ficar hospedado nos hotéis daqui, que tem hotel também em volta da Disney, que são da Disney, e ficar pra aproveitar o dia inteiro. Lá na Disney Springs de Orlando tem um balão, e aqui também tem esse balão, que legal. Eu não sei quanto é que custa pra subir, eu lembro que eu tinha desconto porque eu trabalhava lá. Aqui tem dois parques, tem esse que eu fui agora, que é a Disneyland, e tem o outro que é a Disney Studios, não sei o que lá, a Disney Studios. O legal é que não é só isso, tem a rede de hotéis deles em volta, tem também como se fosse a Disney Springs ali, só que bem menor, né? Que é uma rede de... uma rede não, um local cheio de loja da Disney, cheio de restaurante. Tem o Disney... tem o Planet Hollywood, que é um restaurante foda pra cacete, e aqui também tem. Aqui é bem grande, sabe? A imagem que me passaram daqui é que era uma Disney descuidada, feia, e vazia. Vazia é, mas o resto não é nada do que me falaram. Eu vim com uma impressão ruim, e você prendeu pra caramba. Então se você vier aqui um dia, venha com essa impressão boa que eu tô passando, que eu tô mostrando, realmente é incrível. Eu acho que é bem menor do que Orlando, mas também é muito grande, e vale a pena conferir aqui a Disney de Paris, do que ir pra Orlando todos os anos. Fala sério, olha a entrada desse parque. Esse é o outro parque, o Walt Disney Studios, e agora eu vou entrar nele, tem essa caixa d'água famosa, e aí tem a Torre do Terror, tem outros brinquedos legais também. Entrei, caramba, não tô nem acreditando. Ai, que flor bonita, olha só. É, eu não sei o nome dela, mas... Nossa, aqui é muito florido, muito lindo. Aqui dentro parece uma rua de Hollywood, tem várias lojinhas, tudo aceso e colorido. Vamos entrar aqui, ver o que é, é loja normal. Olha o Stitch. Stitch. Mano, olha essa mochila, eu usaria. Mentira, não usaria não, mas eu compraria pra deixar guardada, sei lá. Tem no gato risonho também. Olha essa almofada. Nossa, essa dólar tá meio esquisita, mas eu gostei da almofada assim. 25 euros. Continua aí, tá bom, querida? Eu tô ali no centro, onde tá a estátua, tá vendo? A estátua do Walt Disney dando a mão pro Mickey. Ali atrás tá a Torre do Terror, e eu achei só as 5 atrações que eu quero ir. Então vamos indo nelas, eu vou primeiro acho que na torre. Tá só 5 minutinhos, então vamos lá. A entrada é quase igual a de Orlando, só que em Orlando é tipo tudo um pouquinho mais escuro. Aqui dentro também é bem igualzinho. Tem quantos elevadores? 1, 2, 3 elevadores. Meu, essa Torre do Terror foi bem legal. Não sei se é maior que a de Orlando ou se é a mesma coisa, mas eu gostei pra caramba. Aqui tem um estúdio tour, tipo o que tem lá no Hollywood, que é na Universal Studios, só que tá 15 minutos de fila. Eu vou deixar pra depois, eu não sei, eu acho que eu não vou porque eu não tô com vontade. Aqui já é a entrada do Toy Story. Eu gostei dessas luzinhas tipo de Natal no teto. A noite deve ser uma coisa linda, né? Eita, que legal, eu quero ir nisso. É de criança, mas eu quero. Caramba, olha isso. Ele tipo sobe, depois ganha aqui em cima. Tá 35 minutos de fila, vamos ver como é que funciona. Parece ser muito legal. Cheguei na parte do Ratatouille. Ei, estou na França. Aqui é muito lindo, olha só. E aqui tem um brinquedo dele que eu não sei o que é. Ai, que ótimo, a entrada tá 55 minutos de fila, mas pra single rider, que é quando você tá sozinho, tá 10 minutos, então eu vou ir. Tô indo. Aê. O carrinho é um ratinho. É o ratinho do Ratatouille. É o Ratatouille. E é com óculos 3D. Vamos ver como é que é. Não sei se você vai poder filmar. Ai, que legal, não tem trilho nem nada. É magnético. Tipo um brinquedo de pinguim que tem lá na Universal, se não me engano. Olha, dá pra ver, não tem trilho nem nada. Tem só um plano reto e embaixo deve estar o negócio magnético que empurra e leva o carrinho. A gente tá no telhado das casas. É como se a gente estivesse no telhado das casas. O Chef Remy is waiting for you. Eita, que legal. É em 3D. Oh, is it on, Remy? Desamitei por le ti. Agora a gente tá na geladeira. Nossa, tá gelado aqui mesmo. Olha o peixe. Parece que a gente é o rato que a gente tá andando. Foi muito legal. Eu não sabia que era simulador 3D. Tá bem feitinho. Pronto, último brinquedo. 5 minutos de fila. Vamos lá. É uma montanha-russa com música do Aerosmith. A entrada é bem legal. Aqui dentro tem uma pequena serva das coisas da banda. Não sei se é real. Provavelmente sim. Estão autografados. A saída é igual. Será que a música também é igual? Estão autografados. Caramba. Mano, esse brinquedo é muito melhor do que o de Orlando. Tipo assim, eu me senti num show. Eu tinha muita música. São 7 da noite. Tá um baita sol. Eu preciso pegar o ônibus da 7 e meia ou 7 e 50 para o aeroporto. Então esse foi o meu dia. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu não pude mostrar tudo nem todos os brinquedos. Aqui é bem grande. E eu não consegui nem tudo. E agora eu tô gravando com o celular porque a bateria da câmera acabou. E não tem outra para carregar. Se você gostou do vídeo, não esquece do seu joinha. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Se você já veio aqui, quero saber. E tchau. Até o próximo vlog. Vai ser lá na Disney de verdade. De verdade não. De Orlando. Eu vou passar meu aniversário de 20 anos lá. E eu espero que vocês acompanhem.